Apesar de ainda ser outono, a Prefeitura, em parceria com o Instituto Viver e Conviver, deu início à Operação Inverno. Isso porque o frio já tem sido mais intenso no mês de maio, situação que pede esse tipo de ação. Tem toda uma equipe técnica com o motorista, em parceria com a Guarda Municipal de Rio Claro, que fazem a abordagem nos pontos mais críticos da cidade. A Operação Inverno teve início dia 1º de junho e se estende até 31 de agosto. As rondas acontecem todos os dias da semana, das 6 da tarde às 10 da noite. Quem não pegou passagem durante 5 anos, a gente também oferece essa possibilidade de voltar talvez para a família, de tentar uma reintegração na família mesmo. Tem muitos moradores que eles querem ficar nessa situação e não desejam ir embora, por vários motivos, desentendimento, problema de repente com os vícios. As rondas partem da rodoviária acompanhadas de uma equipe da Guarda Civil. A condução passa por alguns pontos da cidade e tem como destino final a casa transitória. A gente vai de Kombi junto com a Guarda Municipal, onde vão dois agentes também acompanhando as nossas abordagens. E por que o motivo da Guarda Municipal? Então, porque muitas vezes tem pessoas também que estão com pendência na justiça, né, de repente alguma situação que eles possam estar alcoolizados, tentar agredir a equipe, né, mais pela segurança da equipe e talvez para quem tiver ainda com essas pendências, né, para de repente se resolver com a justiça. E o que mais interessa é a satisfação de quem mais precisa desse tipo de ajuda. O que eles fizeram com você? Tiraram documento, deram abrigo, deram alimentação, trataram super bem. Café da manhã, almoço e janta. Banho, traz manta, traz roupa. Só se você não querer ajuda, né.